O Remo se acertou com o atacante, do Sampaio Correia, destaque na Série B deste ano, com salário milionário. Olá galera apaixonada pelo Clube do Remo, aqui no canal de Notícias do Leão. Estamos de volta, trazendo em primeira mão as novidades mais quentes do nosso time. Por isso, peço aquela força, não esqueçam de curtir o vídeo para não perder nenhum lance do Leão. Reforçando, deixem o like agora para ficarem sempre por dentro das últimas do Clube do Remo. E se você chegou agora, se inscreva no canal. Feito isso, bora continuar com as notícias. Preparando o terreno para encarar o desafio da temporada de 2024 e buscando resultados ainda melhores, especialmente no Campeonato Brasileiro, o Remo acertou a contratação de um atacante, que brilhou pelo Sampaio Correia na Série B deste ano, conforme divulgado pelo site Futebol Interior. Com 35 anos, o atacante fez bonito ao marcar 13 gols, garantindo a posição de vice-artilheiro do campeonato, ficando apenas um gol atrás de Gustavo Coutinho, que garantiu o acesso com o Atlético Goianiense. Durante o Paulistão, o atacante fez uma passagem pela ferroviária, balançando as redes uma vez em cinco jogos. O jogador em questão é o atacante Ítalo. A trajetória de destaque de Ítalo, desde sua primeira temporada pelo Red Bull Bragantino em 2019, continua chamando atenção, mesmo com sua idade. O Remo, reconhecendo o talento do jogador, fez uma oferta salarial de R$ 100 mil para assegurar sua contratação, superando o interesse de outros cinco clubes e a possibilidade de renovação com o Sampaio Correia, conforme confirmado pelo presidente da equipe maranhense, Sérgio Frota. Com vencimentos na casa dos seis dígitos, Ítalo se tornará o jogador mais bem remunerado do elenco, sendo a primeira contratação para a temporada de 2024, já que, até o momento, nenhum outro nome foi anunciado. Sua chegada também tem o objetivo de preencher a lacuna deixada por Muriqui, outro centroavante, de 37 anos, que se despediu do Leão Azul no final de 2023 após marcar 12 gols em 32 jogos, se consagrando como o artilheiro do clube paraense na última temporada.